Em uma cidade do interior Morava um casal com grande alegria Depois de um ano que eram casados Um lindo filhinho em seu lar nascia Todas as noites aquela criança Chorando tanto seu pai não dormia Em um certo dia ao amanhecer Aquele homem tentou fazer Com seu próprio filho uma covardia Para se livrar do filho inocente Com seu pai carrasco desse modo agir Fez uma canoa e gravou o seu nome Colocou a criança e soltou no rio Num lugar distante a canoa encostou A criança chorando pescado